Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para tratar do conflito, mas o encontro terminou sem uma declaração final. Mais detalhes chegando com o correspondente aqui da Band News FM, Eduardo Barão. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. Olha, a reunião do Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova Iorque sobre o conflito em Israel terminou sem uma declaração final. O encontro foi realizado a portas fechadas, foi presidido pelo Brasil neste domingo. A previsão era de que não haveria mais um consenso entre os embaixadores sobre as medidas que a ONU deveria tomar neste momento. Há expectativa, inclusive, que ao longo desta semana esse grupo do Conselho de Segurança volte a se reunir. O embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danese, explicou que o intuito principal da reunião não era, na verdade, qualquer tipo de acordo neste momento, e sim expor a situação de Israel aos integrantes aqui do Conselho de Segurança. O governo americano anunciou novas medidas com relação ao enfrentamento. Está mandando para mais perto de Israel um porta-aviões e também dois caças, um F-16 e um F-35. O chefe do Pentágono confirmou que essa decisão foi tomada numa demonstração de apoio ao governo israelense. O próprio presidente Joe Biden conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e declarou que os Estados Unidos estão prontos para apoiar de forma incondicional as ações de Israel. Obrigado, Barão.